MÚSICA Bom dia! Há alguns anos atrás, quando eu compus esta canção, jamais poderia supor da alegria de cantá-la na abertura do 4º Congresso Nacional da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Agradeço a vida, tanto conhecimento sadio e fundamentado, e pelas amizades que venho fazendo com esse pessoal maravilhoso da TDI Brasil. Maestro, só o maior! Se um dia te contaram com certo ar de ciência, sem projeto a natureza não se fez com inteligência, que o nada do nada e pra nada fez o tudo que cabe a todinho, um grãozinho brilhudo. Que és o produto de uma grande explosão. Ninguém te quis aqui, tudo é só evolução. Espaço e matéria, sobe o tempo relativo, é tudo o que existe e o acaso te fez vivo. Agora te conto que este papo já deu, Crer no impossível, caja a fé pra ser ateu. A vida raio pronta e a química não mente, a clara assinatura de um designer inteligente. São moléculas, as moléculas que te fazem viver. Motores nanométricos construindo você. Uma vila industrial foi o que se descobriu Quando a caixa preta de uma célula se abriu. Alta complexidade, pura sofisticação. Bilhares de bytes, toda a sua informação. Agora me conta como pode evoluir. Se tirar uma peça, tudo deixa de existir. Desista desta história de que peixe criou pé. Homem feito homem, nada a ver com chimpanzé. A seleção não pode melhorar a criatura, porque as mutações só estragam a escritura. Os problemas na vida com solução previdente. Clarão tem evidência de um designer inteligente. Veja nosso planetinha que em tudo é convergente Ajuste muito fino para ser casa da gente A boa ciência retorna de cara nova Sem ideologia somos dados e se comprova Moral, linguagem e nossos dons geniais Claro, não podem vir de burras forças naturais Fomos planejados com intenção e amor Derram evidências de um bom planejador Já não me creio, filho de um acidente Eu canto a peoria do design inteligente Eu canto a peoria do design inteligente Eu canto a peoria do design inteligente Se num dia te contar um concerto ou André de ciência sem projeto a natureza não se fez com inteligência que o nada do nada e pra nada fez o tudo é que sim fomos planejados com intenção e amor derram evidências de um ponto planejador já não me creio filho de um acidente eu canto a teoria do design inteligente eu canto a teoria do design inteligente eu canto a teoria da teoria do design inteligente e de mim eu canto a teoria do design inteligente eu canto a teoria Obrigado.